Seja bem-vindo ao canal Sabor no Prato e a receitinha hoje é muito especial. É uma sobremesa que a dona Sônia lá de São Paulo enviou pra mim, uma sobremesa receita de família. Olha só que delícia, gente! Deixe o seu like aí pra nós e vamos lá pra receita rapidinho. Em uma vasilha você vai misturar bem 3 gemas e 100 gramas de açúcar. 100 gramas de açúcar deu meia xícara, tá gente? Meia xícara de açúcar. Você vai misturar até chegar nessa consistência aí que eu estou mostrando. Em uma panela ao fogo baixo você vai colocar meio litro de leite, duas colheres de sopa de amido de milho e uma colher de chá de essência de baunilha. O amido de milho é bom você dissolver em um pouquinho de leite antes de misturar ali na panela pra não empelotar, tá? Aí você vai adicionar ali na panela aquela mistura de gemas com o açúcar que nós fizemos antes. Colocou tudo isso na panela, você vai mexer sempre até levantar fervura, até virar um creme. Mas tem que mexer sempre e em fogo baixinho pra não empelotar e não queimar no fundo da panela. Dona Sônia, muito obrigada, viu, por enviar essa receita. Receitinha de família, com gostinho aí de infância, não é verdade? Tantas lembranças boas. Obrigada por enviar a receita. E eu espero que tenha ficado aí certinho conforme a senhora me passou por e-mail, tá? Depois a senhora me conta nos comentários. Olha só, gente, ficou cremoso assim, você já desliga o fogo, tá bom? E vamos montar agora o doce. Em uma travessa, você vai despejar aí esse creme e vai reservar, que nós vamos preparar a cobertura antes de montar as camadas. Lembra que nós usamos só as gemas, né? Então, as três claras você vai bater em neve. Bata com duas colheres de açúcar, tá, gente? Bata até ficar aí claras em neve. E quem quiser me enviar mais receitinha pra eu fazer aqui, eu adoro, gente. Pode colocar aí pra mim nos comentários, que eu vou tentar fazer com o maior prazer. Vamos lá, então. A gente já fez aí uma camada com creme, agora nós vamos fazer uma camada com banana. Você vai cortar as bananas em fatia, colocar sobre o creme, e então nós vamos colocar a clara em neve sobre aí essas bananas, tá? Espalhe aí com uma colher, e então nós vamos levar ao forno baixo, tá? Forno baixo, pré-aquecido, por aproximadamente entre 30 e 40 minutos. Vai ter que ficar de olho aí no tempo de forno, tomando cuidado pro doce não queimar, tá? O meu ficou nessa cor caramelada, ele ficou 30 minutos no forno, e eu já retirei. Agora deixa eu mostrar pra vocês a belezura que fica esse doce. Olha só esse creme, gente. Esse creme com a banana, nossa, ficou bom demais, dona Sônia. Bom demais, viu? Parabéns aí pela receita, tá, dona Sônia? Espero que eu tenha reproduzido de forma correta. Eu não sei se eu fiz a parte das claras em neve aí certinho. Qualquer coisa, a senhora aí me conta nos comentários, tá? Não esqueçam de deixar o seu like pra nós. Se você ainda não é inscrito, faça agora a sua inscrição aqui no canal. E obrigada pra você que assistiu o vídeo até aqui. Até a próxima receita. E aí E aí E aí